Fala aí pessoal, bom dia, tudo bom? Entrando aí, só pra avisar que nós estamos aí trabalhando aí com as entregas, né, com o delivery E pra quem quiser a gente pode tá atendendo aqui na porta da loja, tá? A gente tá aí com a porta fechada Mas estamos atendendo aí normalmente, né, precisando aí de cantoneiras, as ferragens Estamos aí recebendo as reposições de rodízios, então tá chegando aí a linha de rodízios de gel A linha de nylon, de cadeira, né, de cadeira de escritório Ó, chegaram todas as reposições desse modelo, de rodízio de nylon Essa daqui, menorzinha Os de cadeira de escritório, tá, que vem com anel Então tá sendo reposto aí essa linha, a gel Tava em falta, ó, já chegou Né, o pessoal tá terminando de colocar Essa linha de rodízios Então quem tá precisando aí de rodas, rodízios Não é pra fazer, movimentar aí os móveis Chegaram Os nossos parafusos também Chegou aí a reposição Tá vendo, de parafusos de cama Esse daqui, ele tem 14 centímetros Tem ele com 12, com 10, com 9 Dobradiças, tá vendo, toda essa linha de dobradiças de móveis Então quem tiver precisando de adquirir aí Pra reformar aí, pra restaurar os móveis A gente tá fazendo aí o drive E atendimento na porta Pistões Aqui a gente trabalha com pistão Com abertura pra cima Esse aqui é o de 60 newtons Né, o 60N Tem ele, tem ele de 80 O 120 Corrediça de 25 Corrediça branca de 30 Né, que é um joguinho por gaveta Então são 4 peças Aqui a gente vai ter aqui Também de 30 35 Isso aqui é de 35 As duas aqui 35 milímetros Eu tenho as corrediças brancas As corrediças telescópicas Também A gente trabalha com 15 35 35 35 Vou colocar o WhatsApp aqui Quem tiver precisando As corrediças telescópicas A gente trabalha A gente trabalha aí com A light Tem a 250 E aí Essa daqui Você aí É um conjunto por gaveta Tá, já vem um parzinho Pra você montar aí Na sua gaveta Tem uns pezinhos Pezinhos de gabinete Reguláveis Tem regulagem de altura aqui Então ele é ajustável Tem ele com 15 Esse aqui é o de 20 centímetros Nós temos eles com 15 Vou pegar aqui o de 15 centímetros De altura Aí tem ele branco Tem um cromado Que é o outro cromado de 10 Né, aqui é emborrachado A sapata Pra não riscar o piso Tem ele com 20 Aqui com 22 Aí tem cromado Tem branco Pezinhos assim também Ó Uma fixação aí Por três parafusos Tem este Que é o outro modelo Tem um cinza Tem assim ó Branquinha Com essa fixação Né, ó Aqui é o de cama box Na altura padrão aí De 13 centímetros Temos assim Com rodízios E fixo As dobradiças aí De armário Né, dessas Desses modelos Toda essa linha De dobradiças De 35 De 26 milímetros Reta Curva Aí tem ela Com pistão Aqui do armário Itatiaia Isso aqui é de porta De canto Os puxadores A gente tem Puxadores assim Pra porta Ou pra caixa Né Madeira Este outro Que é o de 3 É, tem várias medidas Desse modelo aqui São puxadores de armário De uma furação Já vem o parafuso Dondo Bolinha Bolinha E aí, primo Oval branco Puxadores De embutir Né Que tem outra alcinha Que são os puxadores De armário Então a gente tem aí Esse puxador Puxador é bom Você trazer aí O modelo Ou medir A distância aqui Dos furos Pra gente te indicar Aí qual que serve Né Às vezes a gente Tem vários modelos aí Com a mesma furação Tem esses Tem assim Tá tanto pra gaveta Quanto pra porta Aí é muito Da furação Que o seu tem Aqui é o mesmo Puxador Mas muda A furação Bem assim Ele vai ficando Maior Esse modelo Aqui Esse modelo Aqui a gente tem Quatro tamanhos Diferentes Este 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 aqui é da porta Sanfonada Já tem um parzinho Lá de dentro Lá de fora De encaixar Aí tem o branco Tem esse creme O bege E o branco Aqui tem mais puxadores De madeira Então tem vários Modelos aí De puxadores Né Rodígios Aqui a gente tem aí As dobradiças Ferramentas 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 Falou Falou Dobradiças Comum Pessoal aí Faz manutenção Em condomínio A gente tem as Fechadura de porta Corta-fogo Vendo Tem ela Com chave Tem ela De sobrepor De embutir Tá Essa aqui é A sem chave Tem a dobradiça Também Pra porta Corta-fogo Aqui também É com chave Essa aqui é De sobrepor Né O pessoal usa mais Lá no último andar Lá na cobertura Com Com chave Aí pra ninguém Ter acesso A cobertura Do prédio Dobradiças Tem várias Medidas Tem ela aqui Com dupla Fixação Com uma só Pra chumbar Essa aqui é Aquela de porteira Aquelas azuis Emendas De cano Aqui é São peças aí Pra cano Né De antena Aqui a gente tem Aí os prolongadores De torneira Tem ele de meia Tem ele de três quartos Tem um longo Tem um mais curto Né Tem um mais Mais curtinho Reparo aí De registra Tem este Esse outro modelo Sim As mangueiras Aqui de De saída De água Flexível de metal Boia Flexível de metal Tampa de ralo As grelhas Tem elas De inox Redondo Ela Quadradinha Redonda De plástico De inox Ferramentas Aí Chaves Chaves Brocas As brocas Escalonadas Tem as ponteiras Aqui de Pra chave Catraca Ó Oito Nove milímetros Dez Onze Doze Treze Né Que é da catraca Broquinha escalonada Serra Copo Guia Sopó De serra Copo Os mandril Pra furadeira Brocas Aí de madeira Broca De concreto Essas aqui As dobradiças Pra fazer Pra montar As dobradiças Né De armário Tem de Trinta e cinco Milímetros Pra de Vinte e seis Que é os Escareadores Broquinha Pra vidro Aqui 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 é a SDS Talhadeira Também aí Pros Ponteiro Né Os Ponteiro Não Talhadeira E os Ponteiro Aí Do SDS Essas longas De dez Milímetros Pra Encaixe Também Tá Tem Dez Por Quarenta Essa daqui Aqui é De morão Essa de Concreto Longa De Catorze Essas aqui Que é as De morão Pra você Furar Telha E furar Madeira Junto As brocas Chatas Chave E ela Né O pé De cabra As marretas Aí Marreta De borracha Martelinho Redondo Né Fresinha Aí Pra Madeira Refio Aí Macarrão Aí Pra Reparo De pneu Sem câmera Chavinha Pra Celular Putezinhos De chaves Alicate Rebitador Precisando De mercadoria Vem aqui Na frente Da loja A gente Faz o possível Aí Pra poder Atender Você Né Com toda Segurança Usando A máscara O álcool Gel Tá Sempre Pensando Na Saúde Preservando Aí As porcas Chegou As porcas Garra De 516 Pra você Colocar Aí Aqueles Pezinhos Pezinhos A medida Pra você Colocar Desse Modelo Aí Nos Seus Móveis Então Chegou A porca H-A De 516 Dá 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 Pra você Fazer Instalação Nos Móveis Tanto Esse Quanto Sapatinhas Se precisar Aqueles Reguladores Se quiser Colocar Esses Daqui Pode Usar Aquela Broca Aquela Porca Manípulos Sapatinhas Esse Daqui É o Tapa Puro Ó Linha De Rodízios Porca Ruela Parafuso Francês Algumas Conexões Aí De De Gás Registro Adaptador Aí Também Pra Registro Então É isso A gente Tá Aí Atendendo Né Fazendo As Entregas Aqui Na Frente Quem Tá Comprando Na Internet Tá Sendo Postado Normalmente Os Correios Estão Trabalhando Os Motoboys Estão Fazendo As Entregas Aqui Dentro Da Capital Né Pra Aqueles Que Compram Lá No Site E Aparece A Opção De Receber No Mesmo Dia Então Tá Sendo Feito Aí Todas As Entregas Estamos Ficando Aqui Até As Dezesseis E Trinta Pra Poder Aí Fazer Essas Entregas O Pessoal Da Wish Que Tá Vindo Retirar Pedidos Pode Tá Vindo Fazer A Retirada Dos Pedidos Aqui A 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 Novidade Lá Dentro Do Site Mas Você Já Pode Estar Fazendo Pedido Daqueles Produtos Que Já Tá A Disposição Tá Por Enquanto Ainda Tem Pouco Quem Tava Esperando A A Trâmite Do Contrato E Então Mais Uma Novidade Aí Que A Mix Macro Tá Na Corner Shop Precisando De Ferragens Ferramentas Mix Macro